Não faz sentido nenhum serem os Sharks a procurar, olha que o NAC já viu, acaba por deitar a smoke, acaba por ser muito em cima, mas em final vai limpar tudo e todos, spray and pray, limpa 1, 2, 3, 4 com o SP, acaba por ir para o Rochete e Jordan vai fechar esta rosa, sem problemas, está feito o 2-0.